Março começa com os combustíveis mais caros no estado. A elevação do ICMS em cima dos produtos de 25 para 30% implica algumas mudanças de hábitos por parte dos consumidores. Quem abasteceu nesse posto antes das 10 da manhã teve sorte, já quem veio depois tomou um susto. O preço dos combustíveis tinha acabado de subir. Além disso, todos os outros aumentos que vêm vinculados a isso. Fica cada vez mais difícil, né? No final pesa, para quem usa bastante pesa. O aumento foi de 10 centavos para o litro da gasolina e de 3 para o diesel. Dinheiro que no fim do mês faz falta e haja rebolado para aliviar as contas. A alternativa é usar o mínimo possível, usar o transporte público que muitas vezes deixa a desejar caminhar, bicicleta. No Rio Grande do Sul, a média de preço, segundo a última pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, era de R$ 3,91 para a gasolina e de R$ 2,95 para o diesel. O aumento veio só agora, três meses depois da elevação do ICMS de 25 para 30% ter sido aprovada pela Assembleia Legislativa. Segundo o presidente do Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis, o atraso está relacionado com o preço de pauta, usado para calcular a base do imposto. Subiu o ICMS a partir dos 25 para 30% a partir de 1º de janeiro e não foi mexido, alterado o preço de pauta naquela época, que já era para estar a partir de 1º de janeiro também. Eles alteraram agora, então foi uma alteração retardada. Quem é que ganhou com isso? O consumidor. Mas para que o litro da gasolina não pese ainda mais no bolso, o PROCON de Porto Alegre pede que os consumidores fiquem atentos aos preços praticados nas bombas. Só em janeiro e fevereiro, dos 45 postos fiscalizados, dois foram multados por preços excessivos. Denúncias podem ser feitas pelo site do PROCON ou presencialmente na Rua dos Andradas, número 686. É, mas para quando não houver abuso... Paga, né? A gente tem que andar de carro, fazer o quê? A gente tem que trabalhar, a gente tem que correr.